Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa videoaula de cálculo 1. E hoje vamos resolver alguns exercícios, sendo mais específico, exercícios de limites no infinito. Letra A. Limite de 2x³ menos 3x mais 5 sobre 4x elevado a 5 menos 2, com x tendendo a menos infinito. Observe que nós temos uma função racional. Então, o primeiro passo seria usar as propriedades de limite. Então, seria limite do numerador sobre o limite do denominador, com x tendendo a menos infinito. Uma dica. No numerador, temos um polinômio. Então, vocês vão pegar o monômio de maior grau. Então, o limite de 2x³, quando x tende a menos infinito, observe que está levando a um número ímpar. Então, aqui daria menos infinito. Ok, isso aqui seria menos infinito. Vamos olhar para o denominador. O monômio de maior grau aqui é o 4x elevado a 5. O limite desse carinha, quando x tende a menos infinito, aqui também daria menos infinito. Ou seja, nós teríamos uma indeterminação. E como resolver esse exercício, visto que deu uma indeterminação? Então, vocês vão olhar para o denominador, olhar para a potência de maior grau aqui, no caso aqui é o x⁵, e vão dividir todos os termos por x⁵. Então, essa é uma dica quando acontece algo desse tipo. Então, esse limite aqui nós podemos reescrever como limite de 2x³ dividido por x⁵. Vamos dividir todos os membros, tá? 3x, x⁵. Então, todos os membros por x⁵. Beleza. Inclusive no denominador. 4x⁵, menos 2 sobre x⁵. Obviamente que o x aqui, tendendo a menos infinito, não pode mudar. Próximo passo. Simplificar isso daqui, né? Observe que é 2x³ dividido por x⁵. Podemos simplificar o x³ aqui. Então, vai ficar assim, limite 2 sobre x², correto? x² vezes x³ é x⁵. Então, x³ cortou com x³, sobrou x². Menos 3 sobre x⁴, mais 5 sobre x⁵. Não mudou nada. Beleza. Olhando agora para o denominador. x⁵ com x⁵ cancela. Vai sobrar só o 4. menos 2 sobre x⁵. Isso com x tendendo a menos infinito. Beleza. Agora, teríamos que fazer o limite de cada um desses termos. Precisamos descrever isso? Não precisamos, né? Então, vamos fazer um pouco mais rápido. Limite de 2 sobre x², quando x tende ao menos infinito. Observe que o denominador vai tender ao mais infinito. Então, uma constante sobre o mais infinito, isso tende a zero. Nós já sabemos. Aqui tende a zero. Aqui, o mesmo caso. 3 sobre x⁴ vai tender a zero. O denominador vai ficar muito grande, né? E aqui também não importa o número que está no numerador. Se tem um x aqui embaixo elevado a um número maior do que zero, esse cara aqui tende a zero também. Aqui no denominador, esse carinha também tende a zero. e vai sobrar o quê? No numerador, vai ser igual a zero. O denominador, 4 menos zero, 4. Zero dividido por 4, zero. Então, o resultado do nosso primeiro exercício. Letra B, nós temos limite de raiz de 2x² mais 1 sobre 3x menos 5. Isso quando x tende a mais infinito, né? Letra B é mais infinito. Letra C é menos infinito. Então, beleza. Observe que o limite dessa função racional é o limite do numerador sobre o limite do denominador. O limite do numerador vai tender a mais infinito e o denominador também a mais infinito. Então, teríamos mais infinito sobre mais infinito, que é uma indeterminação. E como resolver esse exercício? Esse exercício é muito interessante, né? Nós teríamos que olhar para o denominador e olhar para a maior potência, que no caso é o x. E observe que no numerador tem uma raiz com x² aqui dentro, né? Então, nós sabemos que raiz de x² é igual a módulo de x. E módulo de x, por sua vez, é igual a x se x é maior ou igual a zero. E é menos x se x é menor que zero. Observe que o x tende a mais infinito. Então, vamos considerar apenas os valores positivos. Se vamos considerar valores apenas positivos, ou seja, maior que zero, então, o módulo de x pode ser o x, né? Pode ser? Não. Deve ser o x. Então, vamos considerar que raiz de x² é igual a x. Assim, o nosso limite dado pode ser reescrita da seguinte forma. Nós vamos dividir tanto no numerador quanto no denominador por x. Só que, como tem uma raiz aqui no numerador, no lugar do x, eu vou dividir por raiz de x². Então, nós temos raiz de 2x² mais 1, dividido por raiz de x². Isso tudo aqui, né? Dividido por 3x menos 5. Observe que vamos dividir todos os termos aqui por x, né? Aqui por x e aqui por x. Beleza. Então, temos limite de x tendendo ao mais infinito. Vamos reescrever essa função aqui. No numerador, vamos colocar tudo dentro da raiz, tá? Então, vamos ter 2x² mais 1 sobre x². Isso daqui, tudo sobre x cancela com x, então fica 3 menos 5 sobre x. Não tenho o que fazer. Então, vamos ir reescrevendo esse numerador aqui. Temos limite. Observe que aqui nós podemos dividir todos os termos por x², né? Então, vamos ter o quê? 2x² dividido por x² fica 2. E o 1 dividido por x² não tem o que fazer, né? Ok? E aqui vou repetir. 3 menos 5 sobre x. Isso quando x tende ao mais infinito. Agora, atenção, né? Poderíamos resolver o exercício escrevendo aqui usando as propriedades de limites. Então, teríamos aqui, né? Limite do numerador sobre o limite do denominador. Limite dessa raiz toda, usando as propriedades, seria raiz do limite de 2 quando x tende a mais infinito, que nós sabemos que é 2. Limite de 1 sobre x² quando x tende a mais infinito, nós sabemos que isso tende a zero, né? Lembrando novamente, no numerador é uma constante, no denominador é um x aqui ao quadrado. Então, o denominador vai ficando muito grande, né? Isso tende a zero. Da mesma forma, podemos analisar esse carinha, esse 5 sobre x aqui também tende a zero. Então, resumindo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter raiz de 2 sobre 3. A resposta é da nossa letra B. E letra C, limite de raiz de 2x² mais 1 sobre 3x menos 5, com x tendendo a menos infinito. Beleza! O procedimento é bem parecido com o exercício anterior. Então, temos o limite de uma função racional. Usando as propriedades de limite, vamos ter limite do numerador sobre limite do denominador quando x tende a menos infinito. Então, no numerador, teríamos, usando as propriedades de limite, raiz de limite do carinha que está aqui dentro quando x tende a menos infinito. Observe que o x está ao quadrado, então, esse cara tende ao mais infinito. Beleza! No numerador, teríamos o mais infinito sobre limite de 3x menos 5 quando x tende a menos infinito. Esse carinha vai tender ao menos infinito. Então, temos uma indeterminação aqui. E como vamos resolver esse exercício? A ideia é olhar para o denominador e ver a maior potência de x, que, no caso aqui, é o próprio x. Então, vamos dividir tanto no numerador quanto no denominador por x. Só que, no numerador, temos uma raiz. E observe que tem um x ao quadrado aqui. Então, vamos olhar para o exercício anterior. Lembrando que a raiz de x ao quadrado é igual a módulo de x. E aqui, o x está tendendo ao menos infinito. Então, vamos considerar apenas valores de x menor que zero, ou seja, valores negativos. Então, no lugar do módulo de x, eu vou usar o menos x. Então, vamos fazer o seguinte. considerando raiz de x ao quadrado igual a menos x. Observe que os valores de x tendem ao menos infinito. Então, vamos pensar só em valores negativos. Então, o raiz de x ao quadrado, que é igual a módulo de x, pode ser escrito como menos x. Beleza. Vamos multiplicar tudo por menos 1. Então, vamos ter menos raiz de x ao quadrado igual a x. Vocês vão ver por que eu fiz isso. Assim, o nosso limite pode ser escrito da seguinte forma. Vou dividir o numerador por x também. Todos os termos aqui por x. Só que, como tem uma raiz aqui, no lugar do x, eu vou dividir por menos raiz de x ao quadrado. No denominador, como não tem raiz, eu divido normalmente aqui por x. Beleza. Isso com x tendendo ao menos infinito. Então, temos o quê? Limite de menos... Vamos colocar tudo dentro da raiz. Fica 2x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Isso tudo ainda sobre 3 menos 5 sobre x. Com x tendendo a menos infinito. Beleza. Aqui é como se estivesse multiplicando por menos 1 essa função. Então, usando as propriedades de limite, teríamos o quê? Olha, menos limite da nossa função. Já vou reescrevê-la aqui da seguinte forma. Simplificando. Então, fica 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Isso tudo sobre 3 menos 5 sobre x. Com x tendendo a menos infinito. Então, o exercício, agora, está bem parecido com o anterior. A diferença é que o x está tendendo ao menos infinito. Usando as propriedades de limites, teríamos o quê? O limite do numerador. Observe que tem uma raiz aqui. Então, ficaria limite de 2 quando x tende a menos infinito é 2. E limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a menos infinito. Isso daqui tende a zero. Nós já sabemos. Da mesma forma, 5 sobre x, quando x tende a menos infinito, também tende a zero. Então, sobrou o quê? Sobrou menos raiz de 2 sobre 3. letra D. Limite de raiz de x ao quadrado mais 1. Isso tudo entre parênteses menos x menos x com x tendendo a mais infinito. Então, o primeiro passo aqui. O limite dessa função quando x tende a mais infinito é aqui vai dar mais infinito dentro da raiz e esse carinha aqui também dá infinito. Só que tem um menos aqui na frente. Então, ficaria infinito menos infinito. Ou seja, indeterminado. E como vamos resolver esse exercício? A ideia é tentar reescrever a nossa função. Então, vamos fazer um procedimento aqui interessante. Vocês vão lembrar lá da parte de racionalização. Vocês lembram quando vocês queriam racionalizar uma função racional? Ou seja, queriam tirar a raiz do denominador? Nós vamos fazer um processo parecido, só que aqui nós vamos pensar em modificar o numerador. Lembrando que aqui essa parte é o numerador e o denominador é como se tivesse 1. Então, vamos multiplicar tanto no numerador quanto no denominador por raiz de x ao quadrado mais 1. Aqui tem o menos, vou colocar um mais x. E isso tem que fazer também no denominador. Então, vamos lá. Raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Lembrando que o x aqui tendendo ao mais infinito. Esses dois carinhas são iguais. Então, esse carinha dividido por ele mesmo é 1. Então, nós não estamos modificando a nossa função. Nós estamos apenas reescrevendo a função de uma outra forma. Então, isso daqui é limite aqui ao quadrado do primeiro. Então, fica vai sumir a raiz e fica o quê? x ao quadrado mais 1 menos aqui o quadrado do segundo. Beleza! Isso tudo sobre a nossa raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Beleza! Com x tendendo ao mais infinito. O numerador aqui, nós vamos cancelar vai ser menos x ao quadrado como x ao quadrado. Então, vamos ter o quê? Limite de 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 1 mais x quando x tende a mais infinito. Então, observa que o limite dessa função quando x tende a mais infinito vai tender a zero. Observe que o mais infinito com o mais infinito é mais infinito. então, teríamos 1 sobre mais infinito e isso aqui tudo tende a zero. Então, a nossa resposta aqui é igual a zero. Ok, pessoal. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima!